Seja muito bem-vindo, que hoje a gente vai tirar de letra esse negócio de um in on at, quando que usa qual, ai meu Deus do céu, tá bom? Então é o seguinte, minha gente, in on at, dá um nó na cabeça que a gente nunca sabe qual usar e usa qualquer um. E tudo bem, você se faz entender, mas é muito melhor você usar certinho, então essa aula é pra isso, ok? Quem nunca assistiu aula comigo, atenção, por quê? Eu coloco o áudio da aula pra você ouvir, treinar seu ouvido, você vai dizer, não, mas eu não entendo nada, eu não sei nada de inglês, não tem problema. O que você vai fazer? A gente tem essa crença, né, de que você só vai começar a ouvir inglês, só vai começar a falar inglês, quando você tiver muito conhecimento de inglês, e isso não é verdade. Lembra do Quarteto Fantástico? De desenvolver todas as habilidades, as quatro habilidades, leitura, escrita, ouvido, entendimento e fala? Pois é, desde a sua day one, desde o seu dia um de estudo, que pra quem tá aqui pela primeira vez, é hoje. Então é o seguinte, eu vou tocar alguma coisa pra você, mesmo que você não tenha nada de inglês, ó, ouvidos abertos, ouvidos atentos, ok? Nem que for pra pegar a sonoridade da coisa, ok? Ó, ouvidos atentos. E aí, depois, eu vou colocar por escrito na tela o que foi falado, e aí o seu cérebro, mais especificamente uma partezinha aqui, ó, atrás da orelha, ele faz a conexão, ele cria, literalmente, novas redes neurais pra conectar a forma da palavra com o som que ela tem, ok? Então eu vou colocar na tela o que foi falado por escrito e falar, faz a conexão. Quando eu falar, faz a conexão, o seu único trabalho é olhar pra frase que tá aí amarelo e ouvir o som de cada palavra. É só isso, tá bom? E aí, quando eu falar, fala junto comigo em voz alta, aí você fala junto comigo em voz alta, tá bom? Então vamos lá, presta atenção. In, on, at. Quando que usa qual? Então, essas preposições são usadas em duas situações. Primeiro, time, tempo, pra falar de tempo. Segundo, location, pra falar de localização. Tá? Então falou de in, on, at, ou a gente tá falando de lugar, ou a gente tá usando pra falar de tempo. Fechou? Tempo, lugar. Ok? Vamos ver, quando que a gente usa em questão de tempo? Como assim, tempo ali? Então quando a gente tá falando de dias, de semanas, de meses, de anos, de décadas, de centuries, de centuries, centenário. Século, ô meu senhor! Viu, eu falo que o português é muito mais difícil que o inglês, gente. Séculos. Então, ó, dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos. Toda vez que você estiver falando disso, você vai usar in. Vamos ver um exemplo? Ó, ouvidos ligados, presta atenção, o que que tá rolando nessa cena? Deixa eu colocar o fone pra eu ouvir também. Então vamos lá, ó, presta atenção. I'll see you in two weeks. O que que ela falou? Pode colocar aí no chat. O que você entender? Ah, não, mas tá errado. Não tem problema, bota aí, tá bom? Não tem que ser perfeito. Só treinar o ouvido, ok? Vou colocar de novo, presta atenção. I'll see you in two weeks. E ela diz, I'll see you in two weeks. Eu te vejo em duas semanas. Opa, opa, opa. Duas semanas. Tá falando de tempo. Eu te vejo em duas semanas. Esse em duas semanas, se tá falando de tempo, dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, a gente vai usar in, ok? In two weeks. Ok? Então vamos lá. Bora treinar sua fala também? Não, vamos primeiro fazer a conexão. Lembra que eu falei da conexão? I'll see you in two weeks. Vamos fazer a conexão? Olha pra frase que tá em amarelo, ouça o som de cada palavra e deixe que seu cérebro trabalhe. I'll see you in two weeks. I'll see you in two weeks. Mais uma vez? I'll see you in two weeks. Bora falar? Fala junto comigo em voz alta. Tem que ser em voz alta, ok? Não pode só pensar, não. A palavra tem que sair da sua boca. Aí ele, mas tá estranho? É estranho mesmo. Aí ele, mas não tá igual ao seu? Tem problema, não. Aí ele, mas acho que tá errado. Tem problema, não. Então, com a prática, treinando todos os dias, colocando os quatro fundamentos em prática, você vai se acostumando a falar, a ouvir, vai se percebendo, vai se corrigindo, tá bom? Então fale em voz alta, sai o que sai, não tem problema não, ok? Então fala junto comigo. Mais uma vez, a última vez, presta atenção, faz a conexão. Presta atenção no próximo, o que eles estão falando? Então vamos lá, ouça, presta atenção. E aí? Ela tá falando, ok, tá bem. Só nos últimos seis meses. Vamos fazer a conexão? Olha pra frase que tá em amarelo e ouça o som de cada palavra. Ok? Mais uma vez. Fine, just in the last six months. Fine, just in the last six months. Ok? Bora treinar? Fine. Fala junto comigo em voz alta. Fine. Just in, just in the last six months. Então pegou? Sempre que falar de tempo, ela tá falando nos últimos seis meses. Tá falando de tempo, ó. Nos últimos seis meses, tá? Então sempre que for dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, a gente vai usar in. Ok? In the last six months. Nos últimos seis meses. In two days. Em dois dias. Ok? In five weeks. Em cinco semanas. In three months. Em três meses. In one year. Em um ano. Ok? Sempre in. Tempo pra dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos. Pegou? Em termos de localização em lugar. Quando a gente usa in? Quando a gente estiver falando de países e cidades. Vamos entender? E pra neighborhood, pra bairros também. Tá bom? Vamos entender? Então, ó. Ouvidos ligados. O que que tá rolando aqui? Did you always live in Brazil before you came to Bali? No. O que que ela perguntou? Esse filme é o Comer, Rezar, Amar. Né? Com a Julia Roberts. E aí? Vamos ouvir? Presta atenção. Did you always live in Brazil before you came to Bali? No. Did you always live in Brazil before you came to Bali? Então, você sempre morou in no Brasil antes de vir pra Bali? Se a gente tá falando de país, in. Ok? In Brazil. Vamos fazer a conexão? Olha pra frase que tá em amarelo. Ouça o som de cada palavra. Presta atenção. Então, olhando pra frase, olha pra cada palavra, ouça o som de cada palavra. Então, vamos lá. Did you always live in Brazil before you came to Bali? Ok? Next. Presta atenção. O que que ela falou? Mais uma vez. O que aconteceu em São Paulo em 1934? Então, ela fala. O que aconteceu em São Paulo em... In... In... 1934. 1934. Os anos em inglês a gente fala dois e dois, né? 19... 19... 34. 34. Tá bom? Então, vamos ouvir? Vamos fazer a conexão? Não, Matheus. É no, na, em... Tá bom? Ele perguntou. Tem um in? Tem uma única tradução? Não. É no, na, em... É... Dentro. Tá bom? Então, ó. Não tem uma única tradução. A gente usa como uma preposição pra indicar. Lembra? Tempo, pra datas em termos de dias, meses, anos, décadas, séculos, semanas e lugares, qual que a gente tá vendo agora? País, cidade e neighborhood e bairro. Ok? Então, vamos fazer a conexão? Olha pra frase, tá aí, amarelo. Ouça o som de cada palavra, presta atenção. O que aconteceu em São Paulo em 1934? What happened in São Paulo? In 1934? Ok? Lembra que ano, a gente usa in também pra marcar tempo? Então, nessa frase, a gente tem os dois. Tempo e lugar. Tempo é ano, então, in 1934 e lugar. São Paulo, uma cidade. Então, país, cidade e bairro, a gente usa in. Fechou? Então, olha aqui, ó. Lembra disso? In, on, at. Essas preposições a gente usa pra tempo e lugar. Ok? Tempo, dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, a gente vai usar in. Lugar, país, Brasil. Serê, cidade, São Paulo. Neighborhood. Por exemplo, liberdade. In, liberdade. Ok? Então, a gente usa in. Pegou? Top. Próximo. On. Quando que usa on? Pra tempo, a gente vai usar on com dias e weekend. Então, vamos entender isso? Como assim, ali, dias de novo? Então, vamos lá, ó. Presta atenção. De novo? Presta atenção. Send him e-mails on the first and the second and the third of January. Send him e-mails. Mandei e-mails pra ele on the first, the second, and the third of January. Ok? Pegou? Então, se eu falar assim, ó. Em dois dias vai acontecer alguma coisa. In two days. Mas se eu quiser dizer que vai acontecer alguma coisa no dia. Hoje é... 7, 6, 5. Hoje é 5. No dia 7, por exemplo, no feriado. On the seventh. Ok? Então, ó. O Matheus falou, ó. Ai, que dor de cabeça. Matheus, prática. Todo dia. Os quatro fundamentos vitais. Tá bom? Mas, ó, tá simples. É só prestar atenção no áudio. Vamos fazer a conexão de novo? Então, ó. Olhando pra frase que tá em amarelo, ouça o som de cada palavra, ok? Send him e-mails on the first and the second and the third of January. Tá no dia 1, no dia 2 e no dia 3 de janeiro, ok? Next. Presta atenção. Working on the weekend. Weekend. A gente usa on. O que é o weekend? Fim de semana. Então, a gente usa on. Ok? Vamos ouvir de novo? Presta atenção. Working on the weekend. Working on the weekend. Trabalhando no fim de semana. No fim de semana. On the weekend. Working on the weekend. Ok? Tranquilo? Next. Então, a gente já viu que on, o amarelo ali, segunda linha, tá sendo usado pra dias do mês e pra weekend, pra fim de semana. E em termos de lugar, quando que a gente usa on? Pra streets e avenue. Pra ruas e avenidas. Ok? Vamos entender? Presta atenção. O que que ele tá falando? People walking on the street. People walking on the street. People walking on the street. Então, as pessoas andando na rua. Esse na rua. On the street. Ok? Então, vamos fazer a conexão? Olha pra frase que tá em amarelo. Ouça o som de cada palavra. People walking on the street. People walking on the street. Lembra que seu cérebro faz, cria novas redes neurais pra conectar a forma da palavra com o som que ela tem. Next. Presta atenção. It's right on fifth avenue. Mais uma vez. Dá pra entender só o fifth avenue. O que que ela fala no começo? It's right on fifth avenue. It's right on. Olha o on de novo pra rua. It's right on the fifth avenue. Né? É. Nos Estados Unidos é muito normal nomear as ruas como primeira rua, segunda rua, terceira rua, quarta rua, quinta rua. E tem a fifth avenue. A quinta avenida, que é super famosa, né? Agora, pode ter a quinta avenida, que é super famosa em New York, como pode ter a quinta avenida em qualquer outra cidade dos Estados Unidos. Tá bom? Ela tá falando, it's right on. É bem na quinta avenida. It's right on the fifth avenue. Vamos fazer a conexão? Então, olha pra frase que tá em amarelo, ouça o som de cada palavra, deixa o seu cérebro trabalhar. It's right on the fifth avenue. Ok? Next. O que que a gente vai ver agora? Então, pra streets e avenue, on. Fechou até aqui? At. Quando que usa at? Tá vendo que vai diminuindo? Vai afunilando? At a gente vai usar pra horas. Ah. At. I wake up at seven o'clock. Eu acordo às sete horas. I go to bed at eleven o'clock. Eu vou pra cama às onze horas. I have lunch at... Sempre que for hora, at. Ok? Vamos ouvir? Presta atenção. I'll meet you there at noon. O que que ele fala? I'll meet you there o quê? Vou colocar de novo. Presta atenção. I'll meet you there at noon. At noon. At noon. O que que é noon? Noon é meio-dia. Então, ele fala... I'll meet you there at noon. Eu te encontro lá ao meio-dia. Ok? At noon. Então, ó. Vamos fazer a conexão? Olha pra frase que tá em amarelo. Ouça o som de cada palavra. Deixe o seu cérebro trabalhar. I'll meet you there at noon. I'll meet you there at noon. I'll meet you there at noon. Mais uma vez. I'll meet you there at noon. Ok? Próximo. Atenção. Ouvidos ligados. I'll pick you up at five. Ele fala... I'll pick you up o quê? De novo. I'll pick you up at five. I'll pick you up o quê? At five. I'll pick you up at five. Então, pick you up é te pegar, te buscar, né? Eu busco você. Eu pego você at five. À cinco. Então, I'll pick you up at five. Vamos fazer a conexão? Olha pra frase que tá em amarelo. Ouça o som de cada palavra. I'll pick you up at five. Mais uma vez. I'll pick you up at five. I'll pick you up at five. Ok? Então, ó, pra horas, a gente sempre vai usar at. At. E o que mais? Quando a gente estiver falando de lugar, um endereço específico. Então, quando a gente falar, ah, fica na rua tal. Na rua... O que a gente tem aqui? Sei lá. Na rua Joinville. Na rua Rui Barbosa. Ou na avenida, sei lá, Duque de Caxias. Fala o nome da rua de vocês. Que vocês moram. Quando for só o nome da rua, você vai usar o amarelo ali, ó. Street, Avenue, On. Quando você for dar um endereço específico. At. Ok? E pra lugares específicos. Localizações específicas. Específicas? A gente vai usar at. Ok? Vamos entender? Abra os ouvidos. Bora lá. Presta atenção. I live at 100 Charming Avenue. É uma brincadeira, mas é um endereço. Ele falou 100, é o número, Charming Avenue. Ó, e o Dete colocou lá, Santa Bárbara. Rua Santa Bárbara. Então, at Santa Bárbara Street. Travessa a saudade... Rua Bela Vista. At Bela Vista Street. Então, sempre que for só o nome da rua, at. Oxe. On. Oxe. Vamos voltar lá, ó. Só o nome da rua, on. Então, e o Dete mora on Santa Bárbara Street. O Matheus mora on Bela Vista Street. Cátia mora on Saudade Passageira Street. Agora, quando você for falar o número que você mora, e aí meninas, não precisa colocar, mas vamos pensar, vamos imaginar que você mora no número 10 dessa rua. Tá bom? Então, aí o Dete vai ser... A gente vai dar o número, localização exata. Daí o Dete vai ser... Que ela mora at... 10 Santa Bárbara Street. O número e a rua. O Matheus vai ser... At... 10... Bela Vista Street. A Kátia vai ser... At... 10... Saudade Passageira Street. Ok? Bora lá, então. Presta atenção. I live at... 100 Charming Avenue. I live at... Por que ele tá falando at? Porque ele tá dando o número e a avenue. Tá? Lugar exato. Número e o nome da avenida. Então... I live at... 100... Que é o número C. Charming Avenue. Avenida Charmosa. Mas o Charming, na verdade, é ele. É uma brincadeira dele. I live at... 100 Charming Avenue. Ok? Então, bora lá. Vamos fazer a conexão? Ele tá falando ali, ó. I live at... 100 Charming Avenue. Vamos ouvir? Você só olha pra frase que tá em amarelo, ouça o som de cada palavra, pro seu cérebro criar novas redes neurais conectando isso. Bora lá. I live at... 100 Charming Avenue. Robson, ele pergunta aqui, ó. Existe alguma necessidade de usar a partícula the? Robson, pra você ter uma ideia, no curso de inglês tem pelo menos, deixa eu pensar aqui, ó. Umas quatro aulas só de the. Quando usa, quando não usa, usa com que, não usa com que. Então, seria mais outra aula aqui, pra gente falar de the. Se usa, não usa, quando usa, quando que tem que usar, quando que é tanto faz, quando que não pode usar, tá bom? Então, vamos ficar aqui no In or Net hoje, e outro dia a gente faz uma aula de the. Tá bom? Então, pronto, aqui ele falou, I live at 100 Charming Avenue, ok? Next, presta atenção. He was... Leave it at reception. O que que ele falou? Leave it, deixe, aonde? Leave it at reception. Ele já falou pra deixar num lugar bem específico, na recepção, né? Ele tá no escritório, chegou o entregador com alguma coisa, ele falou, deixa na recepção, um lugar específico. Lembra que pra endereço completo e lugar específico a gente usa at, é exatamente o que ele fala, ó. Leave it at reception. Leave it at reception. At the reception. Aqui tem o the. Leave it at the reception, ok? Deixa na recepção. Então, bora fazer a conexão? Presta atenção. Leave it at reception. Leave it at the reception. Então, vamos lá. Leave it at the reception. Deixa lá na recepção. Então, presta atenção aqui, ó. Print na tela. Printa a tela agora. Vamos revisar tudo que você aprendeu hoje? Então, ó. A gente tá falando de preposições in, on, at. Então, quando for, a gente usa essas preposições pra falar em. Em questão de tempo, em tantos dias, em tantos meses, em tantas semanas. Ou em questão de lugar, em Londrina, na minha cidade onde eu cresci. Em Curitiba, em São Paulo, tá bom? Então, ou tempo ou lugar, a gente usa in, on, yet. Certo? A gente vai usar in, olha aí a faixa azul. Pra days, dias, weeks, semanas, months, meses. Eu já te respondo, Marcelo. Years, anos, decades, décadas. E centuries, séculos. Vem centena pra cabeça. Centuries, séculos. Ok? Então, sempre que a gente estiver falando de tempo e semana, meses, anos. Então, em três anos, eu vou pra lá. In three years. Ó o azulzinho. In three years, I'll go to, I'll go there. Ok? Eu vou pra lá. Fechou? Localização, lugar, país, country, cidade, city, neighborhood, vizinhança. A gente vai usar in. Então, I live in Brazil. Ok? Deixa eu ver a quem aqui. A Emília. One Way Street. Chique. A Emília live in United States. Ela é minha aluna. Ela mora lá nos Estados Unidos. Né? Então, a Emília lives in United States. Então, country in Brazil, in United States. City in Curitiba, in São Paulo. De onde você tá falando? Me conta aí pra eu saber. In Florianópolis. In Belo Horizonte. In Rio de Janeiro. Ok? In Neighborhood. In... Fala aí um bairro. In, in, in Manhattan. In Bronx. In... Ok? Então, country. País, cidade e bairro. In. Dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos. In. I live in Porto, Portugal. Porque Porto é a cidade. Então, city, Porto. In Porto. Great. São José, né? E o Dete, minha vizinha. In São José. In Rio de Janeiro. In Maceió. In Bahia. In Campinas. I live in Juiz de Fora. In Cristalina. In Florianópolis. O que é Florianópolis? In... Benfica? Boa! Pegou? Então... Ah, é o... A neighborhood. É o bairro, né? Florianópolis, Benfica. Então... País, cidade e bairro. In. Ok? Amarelo. On. Quando que a gente usa on? No dia exato do mês. Então, quando que é seu aniversário? My birthday is on November 30th. Ok? 30 de novembro. On September 7th. Então, no feriado. On September 7th. Em 7 de setembro. I will be in São Paulo. Então, on September 7th. I will be in São Paulo. Ok? Então, para dias exatos do mês e fim de semana. On the weekend, I had a lot of fun. Eu me diverti muito. No fim de semana. Ok? Então, sempre que você fala no fim de semana. On. Ruas e avenidas. Sem número. Ruas e avenidas. Sem o lugar exato. On. Ok? Com o lugar exato. Endereço exato. Rua e número. At. E um lugar específico. Como a recepção. O Banco do Brasil. A agência do centro. Lugar específico. At. Boa Marquinha. Ele colocou ali. My birthday is on February 15th. I live in Rio Grande do Sul. Very good. My birthday is on 16th October. Very good, Rosana. Well done. Fechou? Você viu o que você fez hoje? O tanto que você aprendeu nos minutinhos de aula.